Adivinha quem é? DJ Carpe Original Esse é o DJ Leon Original, tá ligado? Vai pegando no cipó, pega, pega no cipó Pega, pega, é de dia, de tarde pega sem dó De tarde pega sem dó Pega, pega, é de dia, de tarde pega sem dó Só pra aliviar o estresse, ela gosta que bota nela O VN não perdoa e vai arrebentar com ela Novinha fica de quarto, melhor fica preparada O VN hoje te pega e vai te deixar apaixonada Vai! Pou, chá, chá, pua, chá O VN, O VN, O VN, O What time, what time, what time? Música Adivinha quem é DJ Carpe original Esse é o DJ Leon Original, tá ligado? É pegando no cipó, pega, pega no cipó, pega, pega É de dia, é de tarde, pega sem dó De tarde 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 pega sem dó Só pra aliviar o estresse ela gosta que bota nela O VN não perdoa e vai arrebentar com ela Novinha fica de quarto, melhor fica preparada O VN hoje te pega e vai te deixar apaixonada Vai! O VN não perdoa e vai te deixar apaixonada Voltan, voltan, voltan